A cidade aqui não dorme, é 24 horas Eu tô fazendo som que as quebradas adoram Que não acrescenta, a gente joga fora E se bater saudade, por favor, não chore E é sem despedida, vida a pagar com vida Maicon chamou no pitch, a vítima batida Minha vida tá corrida, os becos sem saída Não é ter nariz e pé, só cabeça erguida Tamo fazendo dinheiro Pra que ele não faça sua mente Maicon vai levando essa bike Eu quero o relógio correndo Tudo começa a 30 segundos Sorta a mão DJ Tudo começa a todo mundo pra uma pra cima Esse mic é bom Só quem gosta do rap Só quem gosta do rap Medida e medida Vai Só fé no pai que o justo cai Cê fala o nome do Dudu que o rever sai Que enquanto você se dissona O avançado Cortando com a espada ao contrário eu vai torçar Fim, você pode até fingir Que evoluir Eu sou o maior ninja da aldeia da folha E enquanto você é ruim Eu mudei a bandana, eu sou da aldeia do Foda-se Porque você não consegue fazer Que feia Na verdade não é aldeia Eu vim da aldeia Então cê pode ser tão trouxa Que cê pode ser da aldeia Que cê toma na aldeia Se a situação fica feia Hein Cê pode até mudar Eu sou um ninja Mas sou tipo Sarutobi Eu sou sábio Hein Eu posso até ser jiraya Enquanto você é um mero genin Um otário E aí meu filho Família Vai só passar muita bobo pro Naruto Vai Vai todo mundo Todo mundo Vai Esse match é ruim Esse match é ruim Quem final sabe O match é ruim Não, você não vai ficar na maldição Que é o hip hop Aê Fé no pai Que o justo cai O papo do mano No mundo que cê vive Pra vacilão Passa um pano Aê Melhor parar agora Que é da aldeia Aldeia, aldeia, aldeia O seu papo agora é feia Falou demais e tanto Disse nada Não, não é eficaz Tá mais perdido Que o Naruto No dia dos pais Aê Aê Que mesmo Cê tá ligado Que agora vai passar Vai lá O bagulho deu pra ver Que cê nem é fora do normal Se quer falar um bagulho Agora pra ser bom Tudo bem Escolha Você é da aldeia O Gil rasga Suas folhas É isso mesmo Tá ligado Improvisado Pra poder saber Que na sua vida Cê ainda tá na bolha Boa família Palma pra ser o primeiro round Palma pro primeiro round Isso merece Caralho Isso merece A palma pro primeiro round Você não faz o primeiro round E não faz o palma nessa puta Entendeu Vamos lá Barulho para cima Dududum Vocês tão morrendo Barulho para cima Dududum Reféu Terminou Começa Certo Família Muita vibe Passa 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 É Cheaca Passa Passa Marulho Vem 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 Tudo bem Na pegada Não se logue Assuma Mas deu pra ver Na batalha Cê é ruim Igual no Shog E hoje Não dá pra você Arrima Não é barata Matei meu parceiro Hoje é escalada De prata Então Já você Não dá Tá ligado Que Você na pegada Cê não vai Improvisar, assuma, Shikamaru, sobra Então não embrasa, tá escuro Cheio de sobra, se fudeu que eu tô em casa Aê, então, cê tá ligado O primeiro a pôr no elemento Um chakra mais afiado Então é desse jeito assim que fez E hoje o reféu vem matar O Dudu de uma vez Família, parceira, que é pro Dudu também Vamos lá O MC da escuridão Você só me estressa iluminado Deixi que nasci, apaga a luz E o terror começa, hein Cê pode até correr, mas você é muito Fraco de mim, cê não consegue vencer Mais perdido que Naruto no dia Dos pais, essa aí eu vi há anos Quando assistia anime no top Eu tô muito mais perdido Que o tal do reféu sem elemento No dia do hip hop, hein Cê não representa nada com nada Achou que eu não falei nada com nada Mas esse é o burro Eu falei um monte de coisa Pra gente, porra, conteúdo em massa Acaba virando nada Terceiro Boa, é, família Porra, vem aqui a cabeça Terceiro Terceiro Família, pediram votação Já pediram votação Cês tiveram tempo pra gritar Terceiro Fiz assim Um, dois, três, quatro, hein Terceiro Porra Barulho para cima do reféu MC Uou Dudu Uou Mão para o reféu Mão, 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 mão Seus demônios Culpa de vocês, porra Culpa de vocês Agora fica gritando Os dois, porra Visual, pera Deixa, deixa, deixa Deixa Mãos para o Dudu MC Deu reféu, família Deu reféu no visual Deu reféu, certo? Muito barulho para o Dudu MC, família Marulho para o Dudu MC Mão. Marulho para o V Que Demônios Bova Obrigado.